Se tem uma coisa que os fãs sabem fazer quando eles querem, é melhorias em jogos originais. Os fãs sabem pegar jogos e colocar coisas que os próprios fãs gostariam de ter visto naquele jogo em que a empresa não colocou. Em muitos casos, criando verdadeiras obras-primas. Nós temos vários jogos feitos por fãs aí, então nós vamos falar basicamente disso aqui. Muitos fãs pegam os jogos aí e traduzem coisas que muitas empresas não fazem, né? Mas também eles criam basicamente, às vezes, jogos do zero baseado num jogo principal. E nós vamos falar justamente disso aqui, desses jogos feitos por fãs aí, Piratations, né? Que não são a versão original, que às vezes acabou até quase superando a versão original ou complementando ela. Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, puxa aquele banquinho e vem com nós. Começar aqui, vamos falar de um pokémon, porque pokémons, cara, são jogos que têm centenas aí de modificações e de criações feitas por fãs. E umas são incríveis, maravilhosas. É bem difícil até eu escolher a que eu acho mais incrível aqui, porque são realmente muitas modificações feitas por fãs. Mas tem uma que eu sou apaixonado e que muitos desses elementos dessa versão aqui, né, não oficial, eu gostaria de ver nos jogos de pokémon da franquia. Se a Game Freak desse um pouco mais de carinho a eles, né, do que só vender de qualquer jeito. E a gente tem o pokémon Phoenix Rising. Não, não é o jogo Phoenix Rising, né? E aqui a gente tem uma versão de pokémon. Essa aqui não é propriamente uma ROM de pokémon modificada. E sim um jogo recriado do zero, usando a ferramenta do RPG Maker. Que é um programa criador de jogos, que você pode criar vários RPGs ou jogos fora do tema do RPG, né, com uma boa facilidade e liberdade. E cara, esse pokémon, a primeira coisa que você vê é que ele é bonito, velho. Ele possui ali boas inspirações e mantém um pouco a fidelidade dos gráficos dos pokémons aí de Game Boy. Mas ele tem detalhes de iluminação, cenários muito mais bonitos. Porque eles não ficam limitados simplesmente ao Game Boy. Porque não é uma ROM, né, modificada, como eu disse aqui. E esse jogo, ele tem elementos fenomenais e muito bons, cara. Ele tem, por exemplo, uma história muito mais aprofundada. Com boas mecânicas de RPG. Quando eu falo mecânicas de RPG, é mecânicas de escolhas mesmo. De você escolher essas escolhas aí, impactar com escolhas morais mesmo do personagem nesse universo. O que é bem interessante, né, visto que em pokémon você basicamente segue uma linha reta da história. Você não tem muita opção, né, disso. Ele apresenta novas megas evoluções e apresenta até um sistema de alguns pokémons diferentes. Mas não é aqueles pokémons extremamente viajados e novos, criados pro jogo, não. Esses pokémons são basicamente pokémons novos que apareceram, mas que são aí baseados em pokémons já existentes. Então você tem pokémons, como uma fanart de pokémons já existentes, sabe. Não é nada recriado. E fora isso, o jogo apresenta muitas mecânicas mundo aberto. Como você, por exemplo, tem um jogo bem orientado a quests. Você tem várias quests que você pode seguir. E consequentemente você ir avançando no jogo com diário de quests e etc. E é um jogo muito completinho, graficamente ele é muito bonito. O grande problema é que esse jogo ainda não está completo. Ele teve o episódio 1 lançado, que é totalmente jogável. E está aí em desenvolvimento já o episódio 2. Porém, parte da equipe já saiu, entrou gente nova, é aquilo, né. Projeto feito por fãs, eles não podem arrecadar dinheiro. O que acaba apenas sendo feito durante o tempo livre de muitas pessoas da equipe. O que atrapalha o desenvolvimento. Mas ainda assim eu acho fenomenal. É um daqueles trabalhos feitos por fãs pomposo e muito bonito mesmo de se ver. E quem dera, um dia esse daí esteja 100% completo. Não sei se vai estar. Esse é um daqueles jogos que ele não é necessariamente melhor aí que o original. Pelo fato de que ele é basicamente um complemento. Temos aqui o jogo chamado Zombies Ate My Neighbors. Esse jogo aí, ele é um jogo de running gun. Que foi bastante sucesso lá no passado. Aqui você tinha um jogo bem legal, com uma variedade de inimigos, variedade de coisas para fazer, item. Série de leves que você ia percorrendo, né. Porém, nesse jogo aí, a galera queria muito uma continuação, algo a mais para ele. E aí foi que veio essa ideia dos fãs que surgiu o All Know More Zombies Ate My Neighbors. Então, é uma versão, por isso que eu falei que ele complementa. Porque ele é como se fosse uma sequência do primeiro jogo. E aqui ele traz muita coisinha legal. Além de trazer basicamente um jogo novo. Ele traz 55 levels para você jogar diferentes do jogo original. Ele traz itens, monstros novos. É um verdadeiro trabalho de um jogo novo completo. Feito por fãs para saciar a fome da galera. Que jogou isso aqui e queria ver um pouco mais desse jogo. Então, é bem interessante. Com certeza, é um dos trabalhos e modificações feitos por fãs mais bem feitos que eu já vi. Com muito carinho e muita competência também. Com uma ótima equipe. E esse jogo aí fica fenomenal. Então, se você jogou e gostou do primeiro, dá uma chance para isso aqui. Que é uma sequência que adiciona muita coisinha legal aí para o jogo. É né, mano. Eu não posso deixar de falar de modificações feitas por fãs. Sem falar de um dos jogos que tem mais fãs, fanbase. E pessoas dispostas a modificar. Que seja Super Mario, né. E Super Mario World, obviamente, recebeu uma série de modificações aí criada por fãs. Umas muito boas, por sinal. Uma delas, a primeira, é o Brutal Mario. Esse aqui, ele é um pouco mais viajada que as outras rooms. Mas eu acho ela deveras interessante. Eu acho muito bonita, né. Primeira coisa. Tem vários cenários novos, fases diferentes, obviamente. Mas que, para mim, o que brilha aqui nessa home é que ela tem muita coisa, tipo, nova. É quase 10 horas de jogo. E tem muito chefe. É basicamente uma modificação no Mario, feito para você lutar com uma série de chefes. Você tem chefes clássicos da franquia, modificados ali. Como Bowser, com diferenças e coisas mecânicas mais difíceis. Há chefes extremamente meio fora de padrão, que são inspirados em Final Fantasy. É uma parada muito louca, sabe. Você vê ali as lutas de chefe. As lutas bem diferentes, com cenários diferentes. Que mesclam até um pouquinho ali o fato de você ter vários projetos na tela. Você ter que ir desviando, aumentando a dificuldade. Ele dá uma boa modificada no que você está acostumado com o Mario. Principalmente se você gosta de ver lutas contra chefões. Esse aqui pode ser um prato cheio. Ele não é a melhor room de todos. Mas eu acho bem criativa a forma como eles apresentam e colocam os chefes aí, monstros e cenários no jogo. Que é um trabalho muito legalzinho, muito bem feito. Que é o Brutal Mario. E em sequência, considerada aqui por muitos. A melhor modificação feita por fãs ali em Pirateixo do Mario. Teria o New Super Mario World 2 Around the World. Esse aqui basicamente ele é uma sequência de uma outra modificação do Mario. Só que aqui é muito bem feito, cara. Cada cenário, cada level é muito bem pensado. Muito divertido e muito criativo, sabe? Você vê coisas novas constantemente no cenário. Há inimigos, há objetos de cenário, há mecânicas de gameplay. É muita coisa. Ele estreia aí uma série de levels. Inclusive coloca uns elementos do jogo que foi e veio aí pro Mario Odyssey, por exemplo. Que era o fato de você poder controlar alguns inimigos. Não funciona igual o Odyssey, que você usa o chapéu. São momentos programados do jogo. Em que você precisa usar, tipo, você controla um morceguinho, por exemplo. Pra passar de algumas partes do cenário. Que torna isso muito mais fácil. Ou um monstro que vai grudando na parede. E isso daí muda a gameplay do personagem em si. Do Mario em si, né? Além da sua gameplay padrão e casual. E torna o jogo extremamente diferente. Detalhes de cenário, variedade de ambiente. É um dos pontos mais fortes desse jogo. Então você tem muita coisa nova sendo apresentada. Se você é aquele cara, mano. Que já, né? Explodiu o Super Mario. Jogou demais. Você não aguenta mais. Cara, isso aqui basicamente é um jogo novo. E vale muito a pena. É divertido. Muito bem feito. Muito bem produzido. E cheio de novidades pro jogador. Que a cada momento você olha e fala. Caraca, olha que legal isso aqui. Colocaram aqui. Olha a ideia dos caras. Que ideia boa. É basicamente isso aqui. É um jogaço. É muito divertido. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um beijo, um beijo, um abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popovs. É nóis. E fui!